Mais um início do meu dia Eu falo pra vocês sempre que eu gosto de fazer mais exercícios pela manhã Eu me sinto muito melhor assim Eu consigo executar os exercícios melhor assim de manhã É o que eu falo sempre pra vocês Quando eu iniciei, quando eu achei que era o momento certo de começar o meu processo de emagrecimento O que eu mais busquei foi ensinar o meu corpo a dormir menos horas, mas dormir bem Porque eu sabia que eu necessitava desse tempo pra principalmente fazer os exercícios físicos E de manhã pra mim é o melhor horário E aí gente, mais um suquinho que me ajudou muito E que me ajuda e que faz parte sim do meu processo de emagrecimento e de manutenção E eu continuo com essa rotina que só me fez bem, só me faz bem E eu vou levar pro resto da vida um estilo de vida mesmo que eu quero muito incentivar vocês Vocês vão ver aí agora meu treino de hoje que foi perna e glúteo maravilhoso Que eu faço em casa Se tiver organização e comprometimento você faz e consegue com certeza E hoje também vou filmar pra vocês o meu jantar maravilhoso Bora pro vídeo Tchau 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 Mostrar o meu suco de hoje é um surchá Ó, vou usar chá de hortelã, laranja, gengibre, queijo, chão quinoa, tá? Como sempre, só liquidificar tudo e tá prontinho. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu jantar, que foi um creme de abóbora com frango desfiado delicioso. Cozinhei abóbora na panela de pressão por mais ou menos 2, 3 minutos, só com água. Liquidifiquei, aí na panela eu coloquei alho, cebola e azeite. Eu já mostrei pra vocês como eu deixo já prontinho, triturado, que fica muito fácil e prático pra mim. Vocês vão vendo aí na sequência. Aí eu coloquei o creme que tava no liquidificador, depois eu acrescentei hortelã e cebolinha, e o frango desfiado, que o franguinho eu grelhei ele, só com alho, cebola e sal. E aí, gente, vocês vão ver. Eu tirei uma foto porque a câmera descarregou. Eu acabei filmando até com o celular pra vocês verem direitinho. Mas ficou delicioso e um jantar super leve, mas muito saboroso.